Olá, eu sou Mário Rino, cirurgião oncológica do Real Instituto de Cirurgia Oncológica e vou falar um pouquinho da cirurgia robótica. A cirurgia robótica trouxe inúmeras vantagens aos procedimentos minimamente invasivos e nós vamos apresentar um pouquinho do nosso dia a dia aqui. Esse aqui é o robô, é o famoso da 20XI. Ele é composto por essa parte central, que é a que realmente atopla o paciente. Ele é dividido em quatro partes, são quatro braços, sendo que em um deles nós colocamos a ótica, que é por onde entra a câmera e nós visualizamos as estruturas dentro dos pacientes. Os outros três são utilizados instrumentos por onde realizamos os procedimentos cirúrgicos. A primeira parte do procedimento cirúrgico é a montagem do robô e nesse momento nós necessitamos da ajuda de uma enfermeira experiente nisso. Essa é a segunda parte do robô, é a parte do console central. É por essa parte que nós comandamos todos os movimentos do braço dos robóticos. A parte do console central é dividida em vários segmentos. Essa parte superior aqui, que é por onde o cirurgião visualiza o paciente e visualiza os órgãos internos, ele possui uma grande vantagem em relação à cirurgia laparoscópica convencional, que é a possibilidade de ver os órgãos em 3D, em três dimensões. Essa segunda parte aqui embaixo são os joysticks, são as áreas em que o cirurgião manipula os instrumentos propriamente ditos. Eles filtram qualquer movimento brusco, além de filtrar o tremor. Isso também aumenta muito a precisão dos procedimentos. Essa terceira parte aqui é a parte de comando central, em que a gente trabalha toda a parte de ergonomia para realizar o procedimento cirúrgico da forma mais confortável possível. E isso permite que o cirurgião realize cirurgias muito longas, com cansaço bem menor do que nos procedimentos usuais. Essa é a terceira parte do sistema robótico, é a parte do sistema de controle central. Nós temos várias telas na sala, para que os auxiliares e demais componentes da equipe possam assistir à cirurgia de forma bem confortável. Temos uma tela central, em que é possível desenhar toda a tática cirúrgica e compartilhar informações com os cirurgiões que estão próximos ao paciente. Temos todos os controles e todos os sistemas robóticos acoplados, tanto em suflação, quanto a intensidade de iluminação, quanto a potência do bisturi, tudo isso é controlado na parte do controle central. Após a montagem do robô, o paciente é anestesiado e ao término da anestesia existe a acoplagem do robô, que é o momento em que o robô entra em contato com os instrumentos já conectados ao paciente. Nesse momento, após ter verificação de segurança completa, o cirurgião principal vai para o console realizar os comandos do procedimento robótico e os demais cirurgiões permanecem ao lado do paciente, trocando as pinças e auxiliando no procedimento cirúrgico. Existem algumas vantagens da cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica. Uma das vantagens é a visão tridimensional. Então, com a visão 3D, a gente tem aquela sensação de profundidade. E esse é um benefício da cirurgia robótica. Um segundo benefício é a precisão. Então, como você não tem tremor, o robô consegue retirar esse tremor, que na laparoscopia a gente tem, você tem movimentos precisos, movimentos delicados e uma dissecção mais detalhados das estruturas anatômicas. E um terceiro ponto muito importante e de vantagem da cirurgia robótica em relação à laparoscópica, são os sete graus de liberdade que o instrumental robótico consegue dar. Então, você consegue fazer movimentos delicados, precisos, em cavidades muito restritas, fazendo, inclusive, suturas que, normalmente, você não conseguiria fazer, a não ser com a utilização dessa tecnologia.